A CIDADE NO BRASIL Elize! Elize! O que estás fazendo? A CIDADE NO BRASIL Vai devagar! Aonde ídes? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que estás fazendo? Vamos! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Talvez seja o mesmo, Germán Parece que não tem ninguém em casa Elize! Não me diga É uma armadilha? Moral! É uma armadilha Que a CIDADE NO BRASIL O que vai se fugir? As duas são novas! Abaça-te! Estás vendo ele? As janelas do outro lado da rua. Cuidado! Estás vendo ele? Estás vendo ele? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.